Tô voltando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você voltou, ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus, quero endurificar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Sucesso a Fela Santos Ô, musicão Você voltou, ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? 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 Eu que disse adeus, quero endurificar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu não sei Cinco da manhã Cinco da manhã ao dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O letrou de ideia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá tibera Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mentinela Oh, vaqueiro pra sofrer Eu chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, eu chorei Na de som, ferinha Chorei na vaquejada, sucesso Eric Lange, Tarcísio do Acordeão Cinco da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de ideia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de medo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas comente nela Oh, vaqueiro pra sofrer Eu chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, eu chorei Com a bolsa da janel no braço Com uma sacolinha de supermercado Com dois de gabana no pé Ou até mesmo um chinelo remendado Com mais de um milhão de seguidores Ou mais ou menos conhecida aí no bairro Eu ia te amar do mesmo jeito Falando frentemente um astrezinho Ou cheia de sotaque do interior Acordando, sorrindo com bom dia Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde em um refri Amor, daria o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou todo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz Fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Você Você Acêntonews.net Falando frentemente um astrezinho Ou cheia de sotaque do interior Acordando, sorrindo com bom dia Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde em um refri Não mudarei o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou todo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz Fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Você E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Você Você Tá difícil eu não te ver aqui Quando eu acordo Não dá nem vontade de sair da cama Eu passarei o dia inteiro de pijama Mas no outro lado da saudade A vida anda Saio Saio Era pra ter você Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só bagaço Eu tô sendo solteiro Forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só bagaço Pega essa música e manda pro seu arroba Ana Castela Pensa em uma canção Acervonews.net Saio Mas eu não fico legal Minha bateria social Acaba na primeira hora Tudo que eu faço Pra esquecer No final Lembrar você E agora? Eu tô sendo solteiro Forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só bagaço Eu tô sendo solteiro Forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só bagaço Oh, 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 oh O coração ainda tá na fase de beber Toda vez que ele bebe lembra de você Toda vez que ele lembra quer te procurar Mas isso vai passar, eu juro vai passar O que começa tem que terminar Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar uma cópia exata de você Eu vou te apagar Nem que eu beijo o mundo inteiro pra te superar Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar uma cópia exata de você Eu vou te apagar Nem que eu beijo o mundo inteiro pra te superar Coração ainda tá na fase de beber Toda vez que ele bebe lembra de você E toda vez que ele lembra quer te procurar Mas isso vai passar, eu juro vai passar O que começa tem que terminar Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar uma cópia exata de você Eu vou te apagar Nem que eu beijo o mundo inteiro pra te superar Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar uma cópia exata de você Eu vou te apagar Nem que eu beijo o mundo inteiro pra te superar Nas de surfeio Pesado demais Um repertório que machuca Antes de tu ir postar, me bloqueia Tudo que foi inventar, me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais meu beijo Me lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato e que tá bem Mas o dedo que digita vai, é o que digita bem Gosta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Gosta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Gosta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida, eu juro Se depois disso tudo Gosta que não me ama Antes de tu ir postar, me bloqueia Tudo que foi inventar, me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais meu beijo Que lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato e que tá bem Mas o dedo que digita vai, é o que digita bem Gosta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Gosta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Gosta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida, eu juro Se depois disso tudo Gosta que não me ama Gosta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Gosta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Gosta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida, eu juro Se depois disso tudo Gosta que não me ama Meu parceiro, óbvio, show, velho Sucesso Será estando feria pra tocar no paredão Presta atenção na letra dessa música Tá saindo demais Nos finais de semana Isso que você faz Não é papel de quem ama Porque não abre o jogo Se tá com alguém, por mim tudo bem Mas fala a verdade Porque eu não sou qualquer um nessa cidade Já que não consegue me dar valor Respeita quem te amou Já que quer pegar o mundo inteiro Primeiro fica solteiro Já que não consegue me dar valor Respeita quem te amou Já que quer pegar o mundo inteiro Primeiro fica solteiro Tá saindo demais Nos finais de semana Isso que você faz Isso que você faz Não é papel de quem ama Porque não abre o jogo Se tá com alguém, por mim tudo bem Mas fala a verdade Porque eu não sou qualquer um nessa cidade Se tá com alguém, por mim tudo bem Já que não consegue me dar valor Já que não consegue me dar valor Respeita quem te amou Já que quer pegar o mundo inteiro Primeiro fica solteiro Já que não consegue me dar valor Respeita quem te amou Já que quer pegar o mundo inteiro Primeiro fica solteiro Desce mais uma dose pros cachaceiros, velho Tu acha mesmo que vai me esquecer bebendo? Não vai não Tu acha mesmo que me bloqueando Vai desbloquear tua superação Se fosse fácil de apagar o sentimento Bebendo não teria tanto Bebendo chorando Se fosse fácil desligar o coração Como desliga o celular Não doia tanto Tu vai beber, beber, beber Tu vai beijar, beijar, beijar Eu quero ver tu me esquecer Eu quero ver tu me superar Tu vai beber, 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 beber Tu vai beijar, beijar, beijar Eu quero ver tu me esquecer Eu quero ver tu me superar Tu acha mesmo que vai me esquecer bebendo? Não vai não Não vai não Tu acha mesmo que me bloqueando Vai desbloquear tua superação Se fosse fácil de apagar o sentimento Bebendo não teria tanto Bebendo chorando Se fosse fácil desligar o sentimento Se fosse fácil desligar o coração Como desliga o celular Não doia tanto Tu vai beber, 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 beber Tu vai beijar, beijar, beijar Eu quero ver tu me esquecer Eu quero ver tu me superar Tu vai beber, 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 beber Tu vai beijar, beijar, beijar Tu vai beijar, beijar Eu quero ver tu me esquecer Eu quero ver tu me superar Na de São Feria, velho Acervo News.net do Médium Já liguei o dia inteiro E você não me dá sinal Só escuta o som da voz Da moça da caixa poça Se a intenção é me fazer sofrer Já conseguiu, já pode me atender Baby, acalma esse seu coração Atende logo e manda localização Alô, alô Atende o telefone, bebê Alô, alô É só um lovezinho que eu quero com você Alô, alô Atende o telefone, bebê Alô, alô É só um lovezinho que eu quero com você Prepare o chifre que lá vem pedrada Porque o nome dela é Clássinha da Seresta Deixa comigo na de São Feria É muita sofrência Já liguei o dia inteiro E você não me dá sinal Só escuta o som da voz Da moça da caixa poça Se a intenção é me fazer sofrer Já conseguiu, já pode me atender Baby, acalma esse seu coração Atende logo e manda localização Alô, alô Atende o telefone, bebê Alô, alô É só um lovezinho que eu quero com você Alô, alô Atende o telefone, bebê Alô, alô É só um lovezinho que eu quero com você É só um lovezinho, ferinha Somente um lovezinho, coisinha É só um lovezinho, coisinha Sério é de tanto feria Peço é pesado, as mais Assinto News Ponto Net Agir assim de mente, me dá um minuto Da sua atenção, eu sei que eu consigo mudar sua decisão Por que cê tá agindo assim, do nada me tratando mal Essa frieza tá doendo em mim, o seu te amo tá tão artificial Meu coração não tá pronto pra ouvir da sua boca um tchau Se for terminar, termina com a briga, se for me deixar, me deixa sem roupa Se for pra acabar, acaba com minha vontade de beijar sua boca Se for terminar, termina com a briga, se for me deixar, me deixa sem roupa Se for pra acabar, acaba com minha vontade de beijar sua boca Por que cê tá agindo assim, do nada me tratando mal Essa frieza tá doendo em mim, o seu te amo tá tão artificial E meu coração não tá pronto pra ouvir da sua boca um tchau Se for pra acabar, acaba com minha vontade de beijar sua boca Se for terminar, termina com a briga, se for me deixar, me deixa sem roupa Se for pra acabar, acaba com minha vontade de beijar sua boca Pra você ser feliz, só falta eu, amiga Imagina sua boca, aqui na minha boca, a gente acordando juntinho, sem roupa Cafés e na cama, fazendo carinho, falando te amo no seu ouvidinho Já pensou que pra você ser feliz, só falta eu Só falta eu Oh, dá uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu que pra você ser feliz, só falta eu Só falta eu Oh, dá uma chance pra esse amor que já é seu, só você não percebeu Imagina sua boca, aqui na minha boca, a gente acordando juntinho, sem roupa Cafés e na cama, fazendo carinho, fazendo carinho, falando te amo no seu ouvidinho Fazendo amor Fazendo amor Já pensou, já pensou que pra você ser feliz, só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu, só você não percebeu Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu, só você não percebeu Nessa cidade o clima tá quente, passou dos 30 graus Mas sempre a gente o clima tá frio, no mesmo quarto e hoje dois sozinhos Nem vejo a gente dá mais, faz meses que eu não te vejo no ar Não sei o que fez a gente se perder A boca que falou te amo, agora tá dizendo adeus Sei que também não tá me amando, nem me desejando Assim como eu Vai ser melhor pra gente o fim Tá foda do jeito que tá Melhor parar por aqui Antes de alguém trair Iam se machucar Nessa cidade o clima tá quente, passou dos 30 graus Mas sempre a gente o clima tá frio, no mesmo quarto e hoje dois sozinhos Nem vejo a gente dá mais, faz meses que eu não te vejo no ar Não sei o que fez a gente se perder A boca que falou te amo, agora tá dizendo adeus Sei que também não tá me amando, nem me desejando Assim como eu Vai ser melhor pra gente o fim Tá foda do jeito que tá Melhor parar por aqui Antes de alguém trair Iam se machucar A boca que falou te amo Agora tá dizendo adeus Sei que também não tá me amando, nem me desejando Assim como eu Vai ser melhor pra gente o fim Tá foda do jeito que tá Melhor parar por aqui Antes de alguém trair Iam se machucar Acerco News Acerco News .net Hora exata no momento errado Quando o coração já tava totalmente congelado Você chegou tão de repente com seu jeito atraente conquistando seu espaço Em 24 horas não saia do meu pensamento O que era pra ser só um logo e um assim um momento Já faz tempo que estou vindo Viciado nesse sentimento Viciado nesse sentimento Ah, eu sou gramado num beijo seu Nunca achei um que se encaixasse com o meu E o clima lá na cama foi o que mais me empreendeu Ah, eu sou louquinho pelo seu amor Combinação exata que o destino reservou O que era só uns amassos olha bem o que rolou O passatempo comigo ficou Oh, 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 oh O passatempo comigo ficou Oh, 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 oh Oh, 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 oh Com vinte e quatro horas não saia do meu pensamento O que era pra ser só um logo e um assim um momento Já faz tempo que estou vivendo Viciado nesse sentimento Ah, sou do amado num beijo seu Nunca achei um que se encaixasse com o meu E o clima lá na cama foi o que mais me prendeu Ah, eu sou louquinho pelo seu amor Combinação exata que o destino reservou Que era só os amassos, olha bem o que rolou O passatempo comigo ficou O passatempo comigo ficou Portal do Arrocha Quero estar com você por um dia Vou mostrar pra você quem eu sou Vou te dar amor, carinho no dia Eu vou ser seu amor Quero ter com você uma chance E provar pra você, meu amor Se eu tiver com você um instante Eu vou ser seu amor Vem, vem sentir o carinho que eu tenho Vem, vem sentir o amor de pertinho Você não pode dizer que não gosta Não gosta do meu jeitinho Calcói da Bahia Vol. 4 Nessa noite eu sonhei com você O meu sonho foi muito gostoso É assim que eu sonho e penso em você Você me deixa nervoso Mas um dia vou te convencer Que sou todo amor e carinho Encomendas feitas só pra você Você vai ser toda minha Vem, vem sentir o carinho que eu tenho Vem, vem sentir o amor de pertinho Você não pode dizer que não gosta Não gosta do meu jeitinho 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 Portal do Arrocha É sucesso Calcói da Bahia Você está curtindo Calcói da Bahia Vol. 4 O Arrocha 100% diferenciado Agradeço primeiramente a Deus A tela da música Está gravando tudo ao vivo Nossos apoiadores Enfim Todos que estão fazendo parte Desse projeto Muito obrigado mesmo Viu gente Vai aí meu abraço Para todos que estão curtindo Essas lindas músicas Na voz de Calcói da Bahia Vamos de música Calcói da Bahia Se eu disser que tem um outro amor Não é segredo pra ela Quantas vezes esse mesmo amor Me fez tão escravo dela Sei de mim que estou Pra dizer adeus Ela já notou Que é orado a Deus Descobri que não se amam mais É uma coisa tão triste Como pode alguém falar de amor Se esse amor não existe Sei de mim que estou Pra dizer adeus Ela já notou Que é orado a Deus A gente já não tem amor Nenhum pra se dar Vamos deixar o barco Que ele está pra explodir A gente já não tem Aonde se segurar É hora de outro sonho surgir Na vida da gente Zé França de Piabanha, Bahia Aquele abraço De Calcói da Bahia Descobri que não se amam mais É uma coisa tão triste Como pode alguém falar de amor Se esse amor não existe Sei de mim que estou Pra dizer adeus Ela já notou Que é orado a Deus A gente já não tem amor Nenhum pra se dar Vamos deixar o barco Que ele está pra explodir A gente já não tem Aonde se segurar É hora de outro sonho surgir A gente já não tem Amor nenhum pra se dar Vamos deixar o barco Que ele está pra explodir A gente já não tem Aonde se segurar É hora de outro sonho surgir Na vida da gente Leidinha de Mike Nick Bahia Aquele abraço De Calcói da Bahia A gente já não tem E essa canção vai especialmente Pra minha irmã Simone E toda a galera da Espanha As luzes da cidade acertam As luzes da cidade acertam Clareando fotos sobre a mesa E eu comigo aqui trancado Nesse apartamento Olhando o brilho dos farolos Eu me pego a pensar em nós Voando na velocidade Do meu pensamento E saio a te procurar Nas esquinas em qualquer lugar E as vezes chego a te procurar E as vezes chego a te encontrar No nome de cerveja E quando vem a lucidez Estou sozinho outra vez Então eu pego a conversar Com minha tristeza Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Com as partes dessa solidão Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração E saio a te procurar Nas esquinas em qualquer lugar E as vezes chego a te encontrar No nome de cerveja E quando vem a lucidez Estou sozinho outra vez Então eu pego a conversar Com minha tristeza Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Pois parte dessa solidão Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração Perdoe o meu coração Cachoeira Estou em minha frente E de repente Me conquistou Me conquistou E você me dominou Você se for Levou Levou a minha paz Me deixou Eu fiquei sabendo, que sofrer de amor, só me deixa feliz. Você fez o que quis comigo, mas eu fiquei sabendo, que sofrer de amor, só me deixa feliz. Aquele olhar meigo, brilhou em minha frente, e de repente, me conquistou. Você me dominou, você se for, levou a minha paz, me deixou sozinho, me passou pra trás. Olha amor, tem outro em seu lugar, minha paz voltou pra mim, e você não quer mais. Você fez o que quis comigo, mas eu fiquei sabendo, que sofrer de amor, só me deixa feliz. Você fez o que quis comigo, mas eu fiquei sabendo, que sofrer de amor, só me deixa feliz. É da vaquejada pro bar, o bar para o motel, na apoiada eu sou carrasco, na cama eu sou cruel. O uísque, Red Bull e o bolso cheio de dinheiro, galera fica doida na palavra do banqueiro. Piu da pisadinha! Olha, mandei lavar meu carro, regular meu paredão, separei meu cavalo, quarto de milha-lação. Peguei a minha cela, espora-lo de chicote, coloquei os cavalos lá em cima do repórter. Já comprei a bebida, convidei a mulherada, chegou o fim de semana, vou partir pra vaquejada. É da vaquejada pro bar, o bar para o motel, na apoiada eu sou carrasco, na cama eu sou cruel. O uísque, Red Bull e o bolso cheio de dinheiro, galera fica doida na balada do vaqueiro. É da vaquejada pro bar, o bar para o motel, na apoiada eu sou carrasco, na cama eu sou cruel. O uísque, Red Bull e o bolso cheio de dinheiro, galera fica doida na balada do vaqueiro. Olha, mandei lavar meu carro, regolar meu paredão Separei meu cavalo, quarto de milha-lazão Peguei a minha cela, esfora-lo de gigante Coloquei os cavalos lá em cima do rebote Já comprei a bebida, convidei a mulherada Chegou o fim de semana, vou partir pra vaquejar Essa vaqueja dá pro bar, poupa para o motel Na boiada eu sou carrasco, na cama eu sou cruel Whisky, Red Bull e o bolso cheio de dinheiro Galera fica doida na balada do vaqueiro Essa vaqueja dá pro bar, poupa para o motel Na boiada eu sou carrasco, na cama eu sou cruel Whisky, Red Bull e o bolso cheio de dinheiro Galera fica doida na balada do vaqueiro E esse é mais um sucesso de Pio da Pisadinha Agora eu vou falar pra você Não vem pra cá com essa história, vai se arrepender E o coração não é de pedra pra você brincar Você já teve muito tempo pra poder falar Falar que seu amor acabou Desprezou meu sentimento e não deu valor Agora você vem querendo se desculpar Me acha com cara de trouxa pra te aceitar Eu vou mostrar pra você Que o tolo aqui não tá afim de voltar a sofrer A nossa história acabou Agora você vai saber O quanto dói, agora vai sofrer O que eu sofri, agora vai chorar O quanto eu chorei Vai passar na sua vida tudo o que eu passei Agora vai saber O quanto dói, agora vai sofrer O que eu sofri, agora vai chorar O quanto eu chorei Vai passar na sua vida tudo o que eu passei E o nome dessa música A nossa história acabou De pio da pisadinha Essa é pra tocar no coração A gente corre o que planta Agora eu vou falar pra você Não vem pra cá com essa história Vai se arrepender Meu coração não é de pedra pra você brincar Você já teve muito tempo pra poder falar Falar que seu amor acabou Desprezou meu sentimento e não deu valor Agora você vem querendo se desculpar Me acha com cara de duxa pra te aceitar Eu vou mostrar pra você Que o dolo aqui não tá a fim de voltar a sofrer A nossa história acabou Agora você vai saber O quanto dói, agora vai sofrer O que eu sofri, agora vai chorar O quanto eu chorei Vai passar na sua vida tudo o que eu passei Agora você vai saber O quanto dói, agora vai sofrer O que eu sofri, agora vai chorar O quanto eu chorei Vai passar na sua vida tudo o que eu passei Agora eu vou falar pra você Não vem pra cá com essa história vai se arrepender Meu coração não é de pedra pra você brincar Você já teve muito tempo pra poder falar Falar que o seu amor acabou Desprezou meu sentimento e não deu valor Agora você vem querendo se desculpar Me acha com cara de doja pra te aceitar Eu vou mostrar pra você Que o dolo aqui não dá pra me voltar a sofrer A nossa história acabou Agora você vai saber O quanto dói agora vai sofrer O que eu sofri agora vai chorar o quanto eu chorei Vai passar na sua vida tudo o que eu passei Agora, agora vai saber O quanto dói agora vai sofrer Agora vai chorar o quanto eu chorei Vai passar na sua vida tudo o que eu passei Matrilson, CDs, shows O moral de Aranhoses Bateu bem forte Foi fulminante e balançou meu coração Menina linda, tô ficando sem noção Parei na tua Te quero toda pra mim O teu olhar e o teu carisma me pegaram bem de jeito Está morando do lado esquerdo do peito E o cara que não queria mais amar Não quero nem saber Se tem neguinho já de olho em você Se está fechada a porta do seu coração Faço de tudo só pra imaginação Eu pago pra ver Eu pago pra ver Tente entender Quero você Você eu bebo o mar De canutinho Atravesso o polo norte de shortinho Descalço no vulcão Em erupção Faço uma santo e roubo o seu coração Você eu bebo o mar De canutinho Atravesso o polo norte de shortinho Descalço no vulcão Em erupção Faço um assalto e roubo o seu coração Portal da tua rocha Não quero nem saber Se tem neguinho já de olho em você Se está fechada a porta do seu coração Faço de tudo só pra imaginação Eu pago pra ver Eu pago pra ver Tente entender Quero você Quero você Eu pago pra ver Eu pago pra ver Eu pago pra ver Eu pago pra ver Você eu bebo o mar De canutinho Atravesso o polo norte de shortinho Descalço no vulcão Em erupção Faço um assalto e roubo o seu coração Eu pago pra ver 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 Perdão É sempre complicado pra você Por que será que tem que ser Eu pago pra ver Eu pago pra ver Eu pago pra ver Que tudo isso é precipitação Esquece um pouquinho de você E tenta ouvir a voz do coração Deixa eu te mostrar O quanto eu posso te fazer feliz Construir a vida com você É o meu sonho O que sempre quis Por que será que não consegue ver Que tudo isso é precipitação Esquece um pouquinho de você E tenta ouvir a voz do coração Portal do Arrocha.com.br O site oficial do Arrocha Chovei Essa noite está tão fria sem você E eu não consigo mais pensar em nada Nós dois Precisamos é sentar e conversar Depois Resolver de vez essa parada Ainda estou tentando entender Aonde eu errei na relação Aonde eu errei na relação Tem algo que eu fiz te fez sofrer Então eu quero te pedir perdão É sempre complicado pra você Por que será que tem que ser assim Eu uso a vida inteira pra viver Em um minuto Em um minuto só pra decidir Deixa eu te mostrar O quanto eu posso te fazer feliz Construir a vida com você É o meu sonho O que sempre quis O que será que não consegue ver E tudo isso é precipitação Esquece um pouquinho de você E tenta ouvir a voz E tenta ouvir a voz do coração Deixa eu te mostrar O quanto eu posso te fazer feliz O quanto eu posso te fazer feliz Construir a vida com você É o meu sonho O que sempre quis O que será que não consegue ver E tudo isso é precipitação Esquece um pouquinho de você E tenta ouvir a voz do coração E tenta ouvir a voz do coração